Opa, olha quem chegou, Flávio Del Valle, par de rei na mão do Fontan. Tá lá, Paul Fontan, o espanhol, que tem no momento 726 mil fichas, pega par de rei ali no TG mais dois, dá raise para 20 mil fichas. Rebeck no hijack com 5 e 6 em ouros, não vai deixar passar batido. Pegando ali, já tribetou, me parece, se não me engano, pegou umas fichinhas amarelinhas com rosa ali, cada uma vale 25, olha lá, tribet para 60 mil fichas. Vamos ver o que acontecerá, o que o Fontan vai fazer com esse forbetar, a mão acaba por aí mesmo. Ele tem a opção de jogar de forbet, tem a opção de jogar de call, eu acredito que a forbet seja uma linha interessante, pelo fato de os dois jogadores terem muitas fichas. Se eles estão jogando com stacks mais curtos, buscando all-in, talvez duas, até as três streets, mas com mais espaço para jogar de all-in, faria mais sentido um call. Aí, uma forbet de um tamanho que não seja tão alto, parece a linha mais interessante. A avaliação com o Fontan, já forbetou ali para 155 mil fichas. O Rebeck fazendo aquela ceninha ali, você vai foldar, né Rebeck, ou vai querer aprontar com esses 5 e 6 em ouros, não vai. Perguntou o total do Fontan, está pensando o jogador tcheco com 6 e 5 de ouros. É, parece que... Foldou, né? Não! Ele deu o call na forbet ali do Fontan, vamos ao flop, pode ter confusão por aí. 8, 10 e 6 é o flop com duas cartas em paus. A forbet foi alta, pensando no momento do torneio, na quantidade de fichas que tem os jogadores, achei essa forbet alta. Ainda assim, o Rebeck optou por dar o call com 6 e 5 de ouros, acerta o menor par do bordo no flop. Ele não tem nenhuma carta de ouros para ajudá-lo nas cartas comunitárias. Decisão com o tcheco. Pote ali de 335 mil fichas. Ali, o Fontan beta 115 mil agora neste flop. O Rebeck tem 756 mil fichas para trás. Fontan ali ainda muito bem também com 476 mil fichas para trás. E ele vem para o call, ele não vai desistir neste flop. O top acertou ali o seisão. Pote vai para 565 mil fichas. Está se criando um clima terrível. Um ais de copas aparece no turn. Olha essa carta do turn para deixar a mão ainda mais interessante. O pote tem 565 mil fichas. O stack do Fontan é de apenas 476 mil. É o que o jogador espanhol tem para trás e agora vai ter a decisão à sua frente. Jogou de check. Check do Fontan. A ação. Volto ali para o Rebeck. Vamos ver. O que ele vai aprontar? É aquela coisa, né, fio? Pagou com 5 e 6, mesmo que seja naipadinho ali em posição, tem que querer dar uma aprontadinha, né? Ele pagou realmente para aprontar e agora não ficou muito clara qual a ação do jogador tcheco. É, Beto baixinho, baixinho, baixinho. 80 mil fichas ali, ó, Beto e do Rebeck. Fontan começa a pensar o desconforto que bate com o par de rei e também com o tamanho desse pote. Mas é uma aposta tão baixa que eu não acredito que ele vá foldar. Agora a cabeça começa a trabalhar sem parar, começa a vir um filminho ali, né? Bet, tri-bet, for-bet, ele só deu o call. O flop, check, bet, call. Já gastou um cartão de tempo. A gente tem aí toda a descrição da mão e foldou. Acabou foldando o espanhol ali o Fontan. O seu par de rei estava à frente. Rebeck puxou um belo pote, um pote gigantesco ali, só com o parzinho de 6 ali. É, que é o que a gente falou, né? Ele não pagou para acertar, ele pagou para aprontar. É, que é isso aí. E aí É, que é isso aí. Tchau, tchau.